O Gabriel pede passagem pela esquerda, o Diego jogou uma bola difícil para o Gabriel, mas conseguiu chegar, tenta o cruzamento de defesa. Você vê mais uma vez ali o estádio do Gabriel, pela esquerda, chegou em cima dele, travando. Gerson traz a bola para a direita, o Gabriel está agora aqui pela ponta direita, recebeu para cima dele a marcação do Fábio Santos. É uma oportunidade de gol. Maravilha, Maestro, vem pela direita o time do Flamengo, chega para jogar o Gabriel, gol marcado pelo Arão. Aí o Gabriel, hoje completando 100 jogos com a camisa do Flamengo, tentou... Arão, Arão! Maestro Júnior, da direita, recebe o Everton Ribeiro, rolou para trás para o Diego, tem o desígio do Gabriel, a bola vem embora, chegou o Flamengo. 33% de pós de bola, depois desse lance eu completo. Porque vem Gabriel pela direita, por dentro, já passou o Everton Ribeiro, 18 minutos, Maracanã, palco do jogo. Gabriel para cima do Léo Nathel, na sequência fez a falta em cima do... Aí o Arrascaeta de pé direito, vem bola viajando, passou por todo mundo. Aí do outro lado, quem fica com ela é o Gabriel, o Gabriel por... Recompôs! Ficou com o Arão, na sequência chegou firme. Lance para amarelo, Sandro. Acelera pela direita o Gabriel. Gabriel marcado pelo Cantijo, também chega a marcação ali o Botero. Gabriel fica com ela, Gabriel faz o cruzamento, chega para cortar o Gil. A bola volta para Gabriel. Está lá pela esquerda. É exatamente aquilo que eu acabei de comentar, se ele tiver espaço, ele... Fábio Santos, em cima dele o Everton Ribeiro. Sombra do Gabriel. Valeu, 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 valeu. Até o fim. Nuri, e o comecinho, ninguém mudou. Bruno Mendes, mais uma vez titular, mas agora tem a sombra do Marlon. Está voltando. Seu primeiro, você curte os últimos instantes dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Fagner na dobra, vem o chute, a defesa do Cássio tem o e-bote, vem o Everton para o Gabriel. Difícil, mas parece também que o Gabigol está na mesma linha da linha da bola, mas vamos aguardar aí o VAR. Gol! Gol do Flamengo! Gabriel Gabigol no seu jogo de número 100, no chute do Bruno Henrique, defesaça. Gabriel chegou em cima dele para cortar o Botero. Gabriel na marcação, disputa com ele, ganha o Bruno Henrique, está esperto. Já jogou no Gabriel, Gabriel partiu em cima dele na marcação do Gil. Bruno Henrique já ganhou, já acelerou, traz a bola para a esquerda, para Gabriel. Gabriel bateu, direta a bola, vai embora. Passou, voltou a bola por dentro, Everton Ribeiro joga no Gabriel, domina, tentou puxar a bicicleta, acabou perdendo, insistiu. Mais uma vez ali a tentativa do Gabriel. Aqui, aí o Gabriel, o grito do banco é, foi na bola! Do Everton Ribeiro com o Gabriel, tivemos a paralisação. No canto da imagem superior direito, tem a imagem do momento do passe do Everton Ribeiro. Tchau, tchau!